Olha, agora eu estou com a Ana e com a Fabiana, que são as duas modeiras que desfilaram pelo Fruit de la Paixão, que aliás causaram um furor aqui quando vocês passaram, porque realmente são muito bonitas, juntamente com a Langerie, ficou muito legal. O que vocês acharam do desfile? Mais uma vez, né, a Fruit de la Paixão aqui na Casa Cor, prestigiando esse evento maravilhoso, apresentando uma coleção maravilhosa, que a Fruit a gente não tem nem comentários. Dá até prazer, gente, como modelo nessa profissão, vestir essa Langerie. A gente queria parabenizar, né, a Cecília, a Bruna, a Quitéria, todo mundo que ajuda aqui por trás, essa correria, que é alguma coisa bem difícil, um evento que é montado tudo em cima da hora, assim, que não é feito pra isso. Foi bem bacana, né, pelo que vocês estão comentando. Muito legal. Tá todo mundo de parabéns. Bom, Fabiana, eu quero entender o seguinte, como é que uma mulher se sente de Langerie, que os homens já têm essa opinião, quer dizer, quando o homem vê uma mulher de Langerie, realmente é uma coisa que cresce, uma coisa que cria um furor, cria uma sozinha. Como é que a mulher, vendo pelo lado feminino, se sente estando com uma Langerie? Você acha que também tem, assim, uma segurança maior, um crescimento maior? Como é que você vê isso? Sem dúvida alguma, uma segurança, uma ousadia, a alma feminina, ela tem muito isso. Eu acho que toda mulher esconde uma personalidade dentro de si, assim, que sempre em algum momento, em alguma situação, tem que sempre se apresentar bem. E fruto de la passion é fruto de la passion. Eu acho, eu sempre falo que é um prazer imenso trabalhar com a equipe. E as coisas são maravilhosas. Eu acho que a mulher, sem dúvida alguma, se sente muito mais segura, muito mais maravilhosa. Eu acho que a mulher, sem dúvida alguma, se sente muito mais segura, muito mais segura, muito mais segura, muito mais segura.